Fala pessoal do canal, aqui quem fala com vocês é o Bruno Carvalho e hoje eu vou ensinar a vocês aí a como otimizar o seu celular aí pra ter mais FPS na maioria dos emuladores que você usa aí. São dicas simples que vão ajudar bastante pra você ter mais desempenho porque algumas coisas podem atrapalhar quando você tá jogando aí os seus emuladores. Mas antes de continuar, eu queria pedir pra você inscreva-se no canal, ative o sino, compartilha esse vídeo aí, né? Deixa um like, isso ajuda bastante. Se você gostar, deixa o like. Se você não gostar, pode deixar o dislike aí, beleza? Então vamos lá. Tô aqui com a tela do meu celular, como vocês podem ver aqui, né? E vou passar algumas dicas pra vocês. A primeira dica que eu vou passar pra vocês, você vai apertar em cima do emulador que você quer aí, né? Com o dedo. E vai aqui em informações. E aí você vai procurar aí no seu aparelho aí, economia de bateria. Tá vendo aqui, ó? Economia de bateria. E você vai clicar em cima, tá vendo como tá marcado aqui, economia de bateria? Você vai apertar em cima e vai colocar em restrição nenhum. Pra ele não ficar economizando bateria quando você tiver no emulador. Então você vai fazer isso aí, vai sair. Pega outro aqui, escolhe outro, né? Aqui, ó, que você tem, os emuladores que você tem. Mesma coisa, aperta em cima, vai aqui nesse símbolo de esquemação, aperta. E aí ele vai tá do mesmo jeito aqui, tá vendo? Economia de bateria. Você procura no seu, aperta. E faz isso daqui. Feito isso, ele vai usar todo o potencial da bateria ali pro seu emulador, beleza? Essa é a primeira dica. A segunda dica, você vai usar o seu Game Turbo. Vou entrar aqui, o meu é da Xiaomi. Vai depender muito de qual que é o seu Game Turbo. Você vai entrar no seu Game Turbo aí. E vai adicionar ele aqui, entendeu? Vai vir aqui na setinha. Dependendo do seu Game Turbo, sempre tem uma setinha. E aí você vai procurar aí os seus emuladores. Por exemplo, aqui o Cytia. Vou adicionar o Cytia. O Sudash aqui. Todos os seus emuladores você adiciona. Aqui é o Inleto, Skyline. Você adiciona. Quando você for entrar nele, você entra por ele. Por exemplo, eu vou entrar aqui no Skyline e você vai entrar por aqui. Isso vai otimizar bastante também, né? Que vai desativar um monte de coisa. E você vai ter funções do seu Game Turbo que vai ajudar pro seu jogo rodar melhor. Então você pode vir aqui, por exemplo, e apertar aqui pra acelerar. Então são coisas que vão ajudar o seu jogo rodar melhor. Beleza? Vamos pra outra dica aqui. Outra dica importante. Essa vai valer pra quem tem pouca memória RAM. Você vai nas configurações do seu aparelho aí, né? E aí no seu aparelho você vai procurar extensão de memória. Memória RAM, RAM Plus, qualquer coisa assim. Se o seu for Xiaomi, você vai rolar até aqui embaixo. Onde está as configurações adicionais. E vai procurar aqui, ó. Extensão de memória. Que nem eu disse. O seu pode ser extensão de memória. Memória RAM, RAM Plus. E vai entrar. E aí, pra dizer que o meu está desativado, você vai escolher uma aqui e colocar. Se o seu aparelho, quanto mais espaço tiver, maior você coloca. Por quê? Quando você estiver jogando o emulador e acabar essa memória RAM, ele vai usar essa extensão de memória aqui. Então, por exemplo, eu venho aqui e coloco 8 GB de RAM. Quando você fizer isso, geralmente ele vai pedir pra você reiniciar. Você pega, reinicia o celular. E aí ele vai ter a RAM aumentada aí. Então isso é muito importante também. Beleza? Vamos por mais dicas aqui. Outra dica importante que você pode fazer. Você, quando for jogar nos seus emuladores, você vai... Aí você vem e coloca aqui, ó. No modo avião. Feito isso, ele vai desligar todas as conexões. Geralmente, os emuladores não precisam de internet. Então, isso já vai ajudar você. De quebra, você já pode ativar também, se o seu aparelho tiver, o modo desempenho. Você aperta aqui, ó. O modo desempenho. Ele vai adicionar mais potência ainda no seu aparelho. Então, são duas coisas que você pode colocar aqui também. Você vai colocar no modo avião e ativa o modo desempenho. Então, você vai ter mais potência no seu aparelho. Beleza? Vamos pra dica final aqui. Essa aqui você vai ter que ir nas configurações. E aí você vai ter que ativar o modo desenvolvedor. Cada aparelho tem um, né? O da Xiaomi, geralmente você vem aqui na parte de cima. Os outros, geralmente, vão estar na parte de baixo. Você vem aqui. Você vai apertar na versão do seu, do OS aqui, né? Cadê um pouco, ó. Até ele mostrar que você é um desenvolvedor. Cada um, o aparelho vai ter um diferente. Então, você tem que ver qual que é o seu aí pra poder ativar certo. Depois que você ativar, aqui nessas partes do seu aí, se for Samsung, Motorola, vai aparecer o modo desenvolvedor. Do Xiaomi, você vai aqui em configurações adicionais, né? E vai aqui, ó. Opção de desenvolvedor. Aqui, você vai mexer numa opção aqui que vai melhorar também o seu aparelho. Vamos devagarzinho aqui. Você vai vir aqui, onde tá escrito preferência de drives, tá vendo? Preferência de drives. Você vai apertar aqui. E vai, o seu pode estar desativado assim. Você ativa. E aí, você mesma coisa. Você tem que procurar os aplicativos que você quer. Por exemplo, a gente quer emuladores, né? Por exemplo, CMU. Você aperta aqui no CMU. E aperta aqui, ó. Drives gráfico do sistema. Você vem aqui no Citer também e aperta gráfico do sistema. E faz um teste. Caso ficar ruim, você pode vir e desativar. Mas você tem que ativar aqui e fazer um teste. Quando você desativa, acho que... Tá vendo aqui, ó. Tá ativado, bonitinho. E aí, você vai ter mais desempenho. Então, se você seguir todas essas coisas aí, você vai... Quando for jogar no seu emulador aí, você vai ter mais desempenho. Ele vai rodar com mais potência e vai rodar melhor. Então, você testa aí e vê se essas dicas vão te ajudar. Beleza? São dicas muito importantes que vão fazer o seu aparelho aí rodar melhor. Sem ter coisas em segundo plano. Atrapalhando. E o celular vai usar toda a potência, toda a bateria, toda a força. Todo o processador da CPU e GPU. E tudo legal pra você rodar. E principalmente a parte da memória também, que é bem importante. Que você vai ter mais memória. Então, se você tem 4 GB, você ativa ali mais 4 GB. Quando acabar esses 4 GB de memória RAM, ele vai usar as 4 GB ali. Eu sei que é um pouco mais lento, mas vai ter um desempenho melhor. Beleza? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Que nem eu disse, ajudou. Compartilha, assina o canal no último gostei. E até o próximo vídeo. Então, falou e fui, galera!